Estou de volta aí, futuro servidor público em todo o Brasil. Nesse instante, dando continuidade ao nosso curso de exercícios do Sinase, eu irei resolver aqui mais uma questão do meu caderno de questões comentadas, entendeu? Para você aí ficar afiado, para você fazer uma excelente prova aí na tua cidade, tá bom? Em especial, você que está se preparando aqui em Brasília para o concurso da Secretaria da Criança, onde irá ser cobrada a matéria Sinase, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Sistema este, que como eu já falei, ele foi instituído pela Lei 12.594. Então, a Lei 12.594, de 18 de janeiro de 2012, ela institui o Sinase, bem como ela regulamenta a execução das medidas socioeducativas. Eu já tratei isso aí várias vezes em aulas anteriores. Eu até ensinei uma musiquinha para você não esquecer no dia da prova. Então, olha só aqui, tirando aqui essa parte aqui, Visita ao Adolescente, que foi o tema da aula anterior teórica que eu gravei, olha o que vai acontecer aqui. Essa questão aqui, ela é do material do Rui Nilson, né? Que está disponível na versão em PDF, né? Como também impressa aqui em Brasília. Se liga aí. Então, como é que é a questão, Rui Nilson? Fulana trabalha, fulana trabalha na unidade de internação de Planaltina, a UIP. Foi constituída uma comissão temporária para fazer a avaliação dessa entidade. Qual das pessoas abaixo poderá fazer parte da referida comissão nos termos da Lei 12.594? Então, para você responder uma questão como essa aí, você terá que lembrar do artigo 21 da Lei 12.594 de 2012. Rui Nilson, o que que fala esse artigo? Porque eu quero responder essa questão aí e também quero gabaritar esse concurso. Então, pessoal, nós sabemos que, segundo fala a Lei 12.540, que a avaliação do atendimento socioeducativo, ela abrange, no mínimo, a gestão, as entidades, tá bom? A gestão, as entidades, você não pode esquecer disso, tá? Os programas e o resultado das medidas socioeducativas que foram finalizadas. Então, no mínimo, esses quatro pontos aqui, tá? Então, o que você não pode esquecer? Que quem irá fazer, quem irá coordenar essa avaliação? Então, essa avaliação, segundo o dispositivo da lei, que é o artigo 21, diz o seguinte, que a avaliação será coordenada por uma comissão permanente e será realizada por uma comissão temporária com, no mínimo, quer dizer, três especialistas que terão que possuir experiência comprovada na área temática que irão atuar, tá bom? Então, quem irá coordenar a avaliação? Não esquece, é a comissão permanente. E quem irá realizar? É uma comissão temporária, entendeu? Com, no mínimo, três especialistas que terão que ter experiência na área temática que irão atuar, beleza? Agora, eu te pergunto, no parágrafo único desse mesmo artigo, fala o seguinte, que é vedado, entendeu, designar avaliadores. Quem é que designa avaliadores? A comissão permanente. É vedado designar avaliadores em três situações. Com isso, quais são elas? No primeiro inciso, fala o seguinte, é vedado designar avaliadores que sejam, entendeu, titulares, tá bom, ou servidores dos órgãos gestores avaliados ou funcionários das entidades que serão avaliadas. Então, eu não posso pegar ninguém, nem do órgão gestor, nem da entidade, para ser avaliador, tá bom? Então, você jamais irá conseguir conceber, poxa, um avaliador da própria entidade. Ele vai falar só coisas boas dessa entidade. Então, não funciona por aí, né? A segunda vedação está lá no inciso 2, desse mesmo artigo. O que é que fala? É vedado designar avaliadores que tenham parentesco até o terceiro grau, tá bom? Com titulares ou servidores dos órgãos gestores avaliados, bem como com funcionários das entidades que serão avaliadas. Aí, fala também no inciso 3, que é vedado designar avaliadores que respondam a processo criminal, beleza? Então, nessas três hipóteses aí, existe a vedação de designarmos avaliadores, tá bom? Agora, sabendo disso, lembrando só que essa história de parentesco, eu queria que você assistisse a minha aula sobre ECA. Bota lá, Ronilson ECA, que é a Estatuto da Criança e do Adolescente. Em uma aula de 15 minutos, eu trato desse negócio aí de grau de parentesco, tá bom? Bom, então vamos pra cá. A questão falou o quê? Fulana trabalha na unidade de internação de Brunautina e foi constituída uma comissão temporária para fazer a avaliação dessa entidade, beleza? Qual das pessoas abaixo poderá, ele quer saber qual das pessoas abaixo poderá fazer parte dessa comissão? Beltrano, que é funcionário dessa entidade. Pelo inciso segundo, funcionário, quer dizer, é pelo inciso primeiro, funcionário não poderá fazer parte. Ciclano, que trabalha no órgão gestor dessa entidade. Pelo inciso primeiro, também não. Letra E. O carinha que responde a processo criminal. Pelo inciso terceiro, não pode. O tio de fulana, é a letra D, e a letra C, o primo de fulana. Aí que tá. Olha só aqui. O que que acontece? O nosso quadro, que eu acabei esquecendo o apagador, não sei por onde que eu deixei esse meu apagador. Mas deixa eu contar aqui uma coisa aqui. Nós temos aqui, João, tá? João tem um filho chamado José e tem um filho chamado Pedro. Pedro tem um filho chamado Carlos e José tem um filho chamado Daniel. Vamos aqui lembrar esse negócio de parentesco. Olha só. Carlos é parente de Pedro. Pedro é seu pai, né? De primeiro grau. Porque só existe uma linha entre eles. Carlos é parente do pai de Pedro, que é o avô de Carlos, parente de segundo grau. Carlos é parente de José, um, dois, três. Carlos é parente de José, que é seu tio, de terceiro grau. Então, o grau é isso aqui. Um grau, dois graus e terceiro grau. Agora, Carlos, em relação a Daniel, é parente de quatro graus. Beleza? Por quê? Porque tem quatro linhas para chegar até ele. Então, isso aqui é o que? É o que nós chamamos de grau de parentesco. Você não pode esquecer desse macete aí. Cada linha é um grau, tá? Então, eu te pergunto. O primo de fulana é parente de quarto grau. Ele pode ser? Ele poderá fazer parte dessa comissão temporária? Pode. Porque a vedação é parente até o terceiro grau. O tio é parente de terceiro grau. Então, não poderá fazer parte dessa comissão. Beleza? Então, uma dica para você aí. Neste final de semana, eu vou estar ministrando um super aluno de exercícios, né? Onde eu faço um resumo dos principais tópicos e resolvo 50 questões. Questões extras de algumas provas anteriores e outras que eu elaborei. Porque existe uma carência de material, de provas anteriores com essa lei. Então, usando a minha experiência de elaborador de questões, se liga aí. Neste final de semana, para você reservar a tua vaga, entre em contato pelo zap 9199-0866. Muito obrigado.